Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Todo mundo Olhe pro lado, olhe pro outro Olha a mãozinha Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Música Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy samba Música 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 Música